Mantras para curtir ao seu dispor. Namastê! Agora a gente vai passar para o nosso quarto aspecto, nesse formato que a gente está fazendo, sobre como é que esse treco dos mantras se minimamente relaciona com o que a gente normalmente chama de Yoga. A gente ainda não teve nenhuma sessão muito dedicada a estudar Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, que são os oito componentes, os oito membros do Yoga segundo Patanjana. Porque para mim, de repente, isso vai ser o próximo módulo. Eu nunca sei exatamente qual vai ser o próximo módulo, mas quando se termina o módulo, surge o que vai ser o próximo. Mas basicamente, eu acho que é válido a gente dar uma pincelada sobre por que o mantra é tão importante em qualquer coisa que você vai fazer dentro do Yoga, dentro dessa perspectiva e dentro das outras perspectivas também, que a gente vai ver. Bom, para você ter o Yama e Niyama, que são as coisas relacionadas à sua postura correta em relação a você mesmo, em relação às outras pessoas, você precisa ter sátua no teu sistema, senão não funciona. Sátua a gente já vê o que é e tal, está nos outros módulos. E quem é que gera isso de uma maneira consistente é matéria sática. Isso pode ser ficar comendo fruta, ficar fazendo meditação ou entoando o mantra. O mantra tem uma natureza etérea e o éter é feito de sátua. O elemento akashi, que a gente já conversou em algum módulo lá para trás, ele é basicamente sátua. Ele, digamos, é pacotinho de sátua no seu dia a dia. Então, sempre que você fica entoando um mantra, isso deixa a tua mente mais sintonizada à postura de ser mais respeitoso consigo e com o outrem. Basicamente, reduzindo o Yama e Niyama mais ou menos por aí, sem especificar quais são eles dentro do Yoga. Os asanas, eles precisam bastante da capacidade de você ir além dos desconfortos físicos. Eles são uma forma de você perseverar e ir além daquele desconforto momentâneo e chegar num momento final onde você está se sentindo bem, para além daquele momento de desconforto. E quando você fica fazendo um japa, por exemplo, uma hora você cansa. Você fica lá 108 vezes. No meu caso, o mantra que eu tenho feito ultimamente é Om Gurave Namaha. Tem uma hora que a sua mente, cara, está... Sai daí! Chega! Mas assim, você mantendo essa disciplina, isso permite quando você está no Yoga, você inclusive usar mantras. Você pode ter mantras específicos para a prática de alguns asanas que vão fazer aquilo da Lilia, a tua mente, ficar mais resoluta em torno de um propósito. Então, ele aumenta a tua capacidade de perseverança. Principalmente a forma de japa, né? O mantra, ele acredita que para ele ter um efeito terapêutico mais consistente, ele precisa ser atuado 11 mil vezes. O porquê do 11 mil vezes hoje... Vamos deixar por aí. 11 mil vezes. Número cabalístico. Isso significa fazer 108 vezes, no mínimo, uma vez por dia, durante uns 3 meses. Então, sempre que você faz uma sessão de idiotes e astrologia védica, vira e mexe, você sai com o mantra. Se você der sorte, você sai com o Bidja Mantra, que é só tipo... Kshan, Lam, Van. Aí, fazer 108 desses é super de boa. Mas quando você pega aquele está... Caraca, meia hora fazendo o mantra. Mas isso já é para umas pessoas que têm uma vivência de cultura mântrica muito avançada. Eu demorei um tempão até começar a achar que valia a ideia de testar a possibilidade de fazer uma mantra terapia nesse sentido. E olha que eu já fazia minha meditação que usa mantra durante um tempão. Então, essas coisas levam tempo até ter sato o suficientemente dentro de você para reconhecer naquele mantra santo. Amiguinho, vem cá, tá? Em termos de pranayama, o mantra, como ele é uma manifestação do Vak, e o Vak está relacionado ao prana, ele carrega prana dentro de si. Então, quando você faz o pranayama, em algum grau, você está manifestando prana. E pranayama significa muito esse método de consolidação do prana dentro de você. O pratyahara é uma noção de você ter uma capacidade de direcionar o macacão. Legal. Por exemplo, eu estava falando aqui, aí passou o macaco, meus sentidos foram para lá, isso não é pratyahara. Pratyahara é você estar com foco só numa coisa durante um tempo, independente do macaco ir lá, teu foco está aqui. É a tua capacidade de manter o foco diante de distrações. Os vatas, assim, adorariam uma solução para a vida deles, que estavam fazendo um negócio aí no Facebook, ou qualquer coisa no meio do caminho. Então, como é que você usa o mantra em termos de pratyahara? Normalmente com o yantra também. O yantra é a forma geométrica do mantra, como é que essas formas se relacionam, não vamos tanto aí. Mas cada mantra gera o yantra, e o yantra do Om, que é o mais famoso, como é que vai ficar no vídeo? É que ele é assim. Então, esse é o yantra do Om. Quando você fica, de alguma forma, focando naquilo ali, fazendo Om, botando o seu foco de consciência ali, aquilo vai gerando capacidade do teu sistema, para além dos macacos. E na cultura védica é bem isso, né? Os sentidos são como macacos puxando a gente. Foi legal ter esse exemplo vivencial aqui. Porque passa o macaco ali, e você está, você até observa, mas o teu sistema está fixo, ele está estável no ponto. Então, essa forma de você fazer mantra com o bindu, com o ponto focal, é ótimo como pratyahara. Aí passa o macaco lá em cima, e você tudo bem, deixa o macaco lá. Em termos, o próximo etapa do Patanjali é o Dharana. Dharana significa dar sustentação. E quando a gente faz os mantras, além dele trazer uma conexão com nossos aspectos mais internos, porque a tua mente vai descansando, e você começa a se escutar de uma maneira mais profunda, ele também vai alimentando esses locais. e alimenta, de alguma forma, da sustentação. Saco vazio não se mantém em pé. Então, nesse sentido, ele alimenta a nossa psique também, e ela se torna mais capaz de enfrentar situações de estresse. Então, você ganha crédito prânico na sua conta. Quando vem uma situação estressante que consome prana, o teu sistema fala, opa, vai lá na poupança, que tem uma poupança lá que segura as pontas aqui. Pelo menos durante um mês, a gente está com aquela poupança que aguenta as pontas. E o dhyana, ele é basicamente a parte de contemplação. Quando você faz o mantra de uma maneira mais de satsang, que você não está querendo mais entender exatamente o que é aquilo, você só está ressoando aquilo de uma forma contemplativa, você está fazendo dhyana, em um certo sentido, que é você está observando o que aquela música te traz, você está observando, através de um elemento que é consistente e suave, como é que sua mente está se comportando. O samadhi, o samadhi já está dentro daquele estilo de mantra que a gente falou mais de moksha, no sentido de ser um mantra super mega power, energizado por um guru, ou por uma pessoa com uma vivência já muito mais transcendental, que pega aquilo dali e putz, na tua mente, rapidinho, ela entra num estado de desidentificação bem rápido. É como que você entrasse, um é aqueles mantras que você fica usando o cara no frentista, outro é aquele mantra que vem com aquele carro para dentro daquele lava-jato, em dois segundos o carro saiu limpo dali. Então, esses mantras são mais ou menos nesse sentido. Só que o yoga não é só essa forma estabelecida classicamente pelo Patanjali. Isso é uma das formas de entendimento do yoga. O yoga também é entendido numa forma mais de Bhakti Yoga, Gyan Yoga e Karma Yoga, que são, digamos, os três tenets, as três vias mais conceituais do como é que você pratica yoga. Você pratica yoga através da devoção, através do discernimento ou através da ação. Então, quando você tem um mantra muito relacionado a Bhakti, por exemplo, a tradição Vashnava, com o cântico do Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Ou o pessoal da Nanda Marga. Cara, aquilo dali vai te levando... Fica até arrepiado. Aquilo vai te levando para um estado de elevação, que você vai entrando em um estado profundo de regogizio, de blizz mesmo. Aquilo dali, quando você volta para cá, aquilo é tão profundo na tua psique, que você já não consegue ver mais isso daqui exatamente como uma realidade. Então, esse é um dos papéis do mantra em termos da cultura do Bhakti Yoga. Em termos do Gyan Yoga, existe muito o auto-questionamento de, assim, quem sou? E isso vai sempre, assim, essa coisa que está passando aí, é transitório ou é permanente? O Gyan Yoga está muito relacionado a isso. Isso é permanente ou é transitório? Viveca, discernimento, quem sou? Eu sou esse transitório ou não? Então, isso, o mantra mais comum que é usado nesse sentido, entre outros, é Sou Ram e Ram Sa, que são relacionados ao som da respiração e que trazem muito esse aspecto de que, assim, Sou apenas existência, Sou apenas pulsação, Sou apenas consciência. Então, esses mantras, eles têm a capacidade de ressoar muito na tua psique, Sou, 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 isso em português, né? Não estou nem falando isso aí. No sentido de que, para além de qualquer identificação com transitório, apenas sou, 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 sou. Quase uma casa sou. E, em termos de Karma Yoga, isso daí é muito relacionado à nossa capacidade de ter a capacidade durante as práticas, por exemplo, estar lá lavando o prato, estar servindo alimento, estar fazendo ação social, você na sua mente está cantando um mantra que é um mantra que te traz perseverança. Por exemplo, os mantras praganesha, nesse sentido, são muito relacionados à Karma Yoga, porque abre caminho e tem a capacidade de fazer com que as coisas se mantenham em ação, além do que são os pujas e os yagyas, que são, assim, termos mais técnicos, mas, basicamente, onde a intuação do canto mântrico vai gerando manifestação da matéria naquele sentido. Esse papo daí é um papo mais indiano, assim, o pessoal que não foi na Índia dificilmente vai ter vivência o suficiente pra eu ficar falando um pouco sobre pujas e yagyas, então eu vou, assim, só, a pessoa que sabe disso, eu citar isso já é suficiente. Em termos de Hatha Yoga e de Kundalini Yoga e Tantra Yoga, a gente tem a capacidade de, durante as práticas, usar os mantras pra direcionar essa energia, o Shakti, que é a manifestação do Prana em termos de finalidade, o Prana normalmente não tem finalidade, o Shakti já tem, ele já é poder. O Prana não é poder, ele é inteligência e consciência em movimento. O Shakti já ganhou um aspecto de manifestação, vai pra algum canto. Então, nesse sentido, tanto a linha de Hatha, quanto Kundalini, quanto de Tantra Yoga, tem um uso muito frequente de mantras pra que a energia vá pro lugar onde você quer. Se quer ir pro Chakra Tal, se quer ir pro Chakra Tal, se quer estimular mais o sistema imunológico, se quer... não importa. Mas isso daí é elemento central nessas práticas de Yoga onde o... o aspecto do Asana, ele é importante, mas ele não é ginásico. no sentido de que hoje em dia tem muita... a visão de aula de Yoga como aula de ginástica. E pra cultura védica, o Asana significa simplesmente assento, estabilidade, maior grau de conforto com menor grau de esforço. Ele é uma etapa super importante pra você entrar nos limbs, nos ramos mais interiores do Yoga, mas tá longe de ser o ponto de chegada. ok? Então, esse quarto speak aí é mais relacionado a como a prática de mantras pode estar ou está já presente em relação a diferentes formas de se praticar Yoga. Beleza? Show? Muito bom! Beba da fonte do conhecimento e transforme sua vida em algo muito melhor. E aí